Fala maninha e maninha, seja muito bem vindo a mais um Sétima Arte, eu sou Hércules Xavier e hoje vamos falar de uma grande aventura que acontece lá nos Estados Unidos, é uma história emocionante e bem divertida, é Dog, A Aventura de uma Vida. No filme Dog, A Aventura de uma Vida, da Diamond Filmes, o ex-soldado do exército Briggs, interpretado pelo ator Jamie Taitan, é encarregado de conduzir Lulu, uma pastor belga militar, pela costa do Pacífico, na esperança de chegarem a tempo ao funeral de seu dono, o ex-treinador de cachorros, Riley. Por estar tentando conseguir uma vaga em uma empresa de segurança privada, tendo seu futuro nas mãos de seu antigo comandante, que é o único capaz de escrever a recomendação necessária para tal, o funeral do treinador de cachorros do exército pode ser a oportunidade perfeita de Briggs conseguir o documento que precisa. Mas ao longo do caminho, Briggs e Lulu enlouquecem um ao outro, quebram um punhado de leis, escapam da morte por pouco e para conseguir chegar a tempo do enterro, a dupla precisará aprender a conviver em harmonia e driblar as confusões e brigas, enquanto atravessam a costa do Oceano Pacífico. A gente não se abraça exatamente. Tá tudo bem, são só raios, tá? Olha só isso. Eu esperava que tivessem um quarto pra mim e pra minha garotinha. É um coração púrpura? Ela foi ferida? É. É. Foi, foi sim. Obrigada pelos seus serviços. Nunca tinha visto essa cadela exibir um comportamento agressivo antes? Nunca. Ela ama as pessoas. Lulu, 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 Lulu! Cachorra, Lulu! Meu Deus, eu tô enxergando. Não era a garota com quem eu achei que estaria numa banheira, mas eu aceito o que vier agora. Essa é uma super aventura para curtir com toda a galera. Então, maninhos e maninhas, fiquem ligados, porque esse filme já está disponível nos cinemas. Vá lá conferir. E para toda a colonizada do Brasil, vamos ter em junho, nas férias da garotada DC, a Liga dos Super Pets. Que acompanha Crypto, o Super Cão e o Superman, amigos inseparáveis, compartilhando os mesmos superpoderes e lutando contra o crime em Metrópolis lado a lado. Quando Superman e o resto da Liga da Justiça são sequestrados, Crypto deve convencer um bando de abrigo. Ace, o Cão. PB, o Porco Barrigudo. Merton, a Tartaruga. E Chip, o Esquilo. Eles irão aprender a dominar seus próprios poderes recém-descobertos e ajudá-lo a resgatar os super-heróis. É muito bom com os outros bichos. Isso aí é nojento. Como assim nojento? Varejar é uma das maiores alegrias da vida de um cachorro. Tipo lamber qualquer parte do corpo. Eu fico me lambendo o tempo todo. É, isso explica o bafo. Superman, eu sou a Lulu. Ajoelhe-se diante de mim, seu... Oh, gente, mas olha só que gracinha. Ah! Oh! I told you, mother girl, woman. O que está acontecendo? Você é invulnerável. Eu devia estar super-bofo agora, não é? Nós temos super-poderes. Eu ainda estou pegando jeito. Eu não vi nadinha. Está tudo bem? O meu melhor amigo está em perigo. Vocês têm que me ajudar. Você sabe o que falam dos cachorros, né? Não podem comer chocolate. O nosso amor é incondicional. Somos só um bando de bichos resgatados. Mas somos mais fortes do que pensa. Vamos ajudar a pegar o seu dono lesado de volta. Ace, ativar escudo canino. Escudo canino? Excelente, escudo. Mas parece que doeu pra caramba, né? Não podia ganhar um martelo mágico, de repente? Olha o que eu tenho aqui. O Mini Bruce. Pega! Esse brinquedo aí é licenciado. Senão eu vou surtar. Então prepare a curumizada para assistir dia 28 de julho nos cinemas. Então maninhas e maninhas, gostaram do nosso conteúdo? Então vem aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e não fique por fora das novidades que vamos trazer por aqui no nosso canal no YouTube. Também não deixe de conferir nossas lives e novos conteúdos lá na nossa página no Facebook. Tá bom? Conectados em ação. www.facebook.com.br Conectados com você. Então fique ligado, fique conectado. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau.